Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu desenvolvi uma obra de um artista. Eu vejo uma obra de um artista que é a String. Eu fiz um artista, o que ele faz 3. Eu fiz 3. 3. Eu fiz 3. Eu fiz 3. Não me han tirado mais. Sino na parte da parede em cada menino. A partir da parede, se torne mais a parede, pode ser mais a parede. Então, esse é isso que tem feito. . 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 Nós temos um caminho e dar o seu caminho para vermos se. Nós temos um caminho para fazer o caminho. O caminho pode ser capaz de ser de um caminho para fazer o caminho para saíra. Como eu sempre digo, nós temos que fazer o caminho de minha vida, O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL